É sofrer mais uma vez Eu levava uma vida bem longe da salvação Uma vida de pecado e muita tripulação Glorificando o diabo, cantando em cima do palco Em meio à prostituição Foi desde os meus nove anos que comecei a cantar Abandonei minha infância pra viver só a sonhar Todo artista era um espelho Não sabia que esse sonho viraria um pesadelo Quantas vezes eu me vi até prestivo e angustiado Sem motivos pra viver Me sentindo mal amado E o diabo se apossando No meu ouvido falando Você é um fracassado A situação piorando Eu mesmo sentia dó Quando me vi arruinado E só ficando pior E o diabo a me dizer O dar seu só pra sofrer É muito melhor morrer Foi aí que eu resolvi Minha própria vida tirar Até peguei uma arma Mas não conseguia tirar E só o que me pedia Era a esposa e minha filha Como iam se virar Ainda bem que existe um Deus Cheio de misericórdia E quando ele estende a mão Qualquer vida se renova Eu senti o seu chamado Dizendo meu filho amado Vou mudar a sua história Ele se encarregou E toda situação Colocando ao meu redor Pessoas que eram cristãos E chegou a minha hora Entreguei ao rei da glória Encontrei a salvação A partir daquele dia A minha vida transformou Vivo cheio de alegria Muita paz e muito amor Sou um homem abençoado Tenho uma família feliz Que hoje vive pro Senhor Sou um homem abençoado Tenho uma família feliz Que hoje vive pro Senhor Que hoje vive pro Senhor Por muitas vezes procurei Algo que pudesse completar O vazio imenso que existiu Dentro do meu peito a me torturar Mágoas que eu não conseguia enxergar Angústia que existia em me sufocar Noites de insônia e solidão Meu corpo procurando a direção Hoje isso é só recordação Jesus que gostarou o meu coração Preenchei o vazio que existiu Mandou de porta fora a solidão É assim desse fogo que há em mim Não deixe essa chama se apagar Me faz prisioneiro do teu ser Pois sei que nasci pra te adorar É assim desse fogo que há em mim Não deixe essa chama se apagar Me faz prisioneiro do teu ser Pois sei que nasci pra te adorar Por muitas vezes procurei Algo que pudesse completar Algo que pudesse completar O vazio imenso que existiu Dentro do meu peito a me torturar Mágoas que eu não conseguia enxergar Angústia que insistia em me sufocar Noites de insônia e solidão Meu corpo procurando a direção Hoje isso é só recordação Hoje isso é só recordação Jesus curou, sarou o meu coração Preenchei o vazio que existiu Mandou de porta fora a solidão É assim desse fogo que há em mim Não deixe essa chama se apagar Me faz prisioneiro do teu ser Pois sei que nasci pra te adorar É assim desse fogo que há em mim Não deixe essa chama se apagar Me faz prisioneiro do teu ser Pois sei que nasci pra te adorar É assim desse fogo que há em mim Não deixe essa chama se apagar Me faz prisioneiro do teu ser Pois sei que nasci pra te adorar É assim desse fogo que há em mim Não deixe essa chama se apagar Me faz prisioneiro do teu ser Pois sei que nasci pra te adorar Te adorar, Senhor Te adorar, Senhor O Espírito Santo via Consolador Então é tempo de dar-nos glória E tomar posse da nossa vitória Nossa alegria não pode ter fim Se já não viu eu, mas Cristo vive em mim Nosso choro pode até durar uma noite Mas a alegria vem de manhã Então só temos motivos pra se alegrar Como os querubins vamos todos juntos cantar Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo é o nosso Deus Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo é o nosso Deus O povinho alegre é o povo de Jesus Aleluia, glória a Deus Pode se alegrar na presença do Senhor Vamos festejar Pois nosso Salvador já não está na cruz Ele ressuscitou e nos enviou Seu Espírito Santo, fiel, consolado Pode se alegrar na presença do Senhor Vamos festejar Pois nosso Salvador já não está na cruz Ele ressuscitou e nos enviou Seu Espírito Santo, fiel, consolado Então é tempo de dar-nos glória E tomar posse da nossa vitória Nossa alegria não pode ter fim Se já não vivo eu, mas Cristo vive em mim Nosso choro pode até durar uma noite Mas a alegria vem de manhã Então só temos motivos pra se alegrar E como os querubins vamos todos juntos cantar Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo é o nosso Deus Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo é o nosso Deus Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo é o nosso Deus Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo é o nosso Deus Como pode existir Alguém assim capaz de resistir Ao teu imenso amor não consigo entender Como pode alguém trancar a porta ao te ouvir bater Meu Jesus Quando senti o seu toque em mim A primeira vez não resisti No mesmo instante abri a porta do meu coração E tu entrou Mudou completamente o meu jeito de pensar De agir, de sonhar Passei a acreditar Que tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Deus de poder infinito Tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Tudo posso Tudo posso Tudo posso No meu Deus Tudo posso Quando senti o seu toque em mim A primeira vez A primeira vez não resisti No mesmo instante abri a porta do meu coração Quando entrou Quando entrou Mudou completamente o meu jeito de pensar De agir, de agir, de sonhar De agir, de sonhar De agir, de sonhar Tudo posso No mesmo instante abri a porta do meu coração No mesmo instante abri a porta do meu coração No mesmo instante abri a porta do meu coração E tu entrou Mudou completamente o meu jeito de pensar De agir, de agir, de sonhar Passei a acreditar Que tudo posso Tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Tudo posso Deus de poder infinito Tudo posso Tudo posso Naquele que me fortalece Tudo posso Tudo posso Tudo posso No meu Deus Tudo posso Tudo posso Deixa Falar Enquanto dizem por aí que somos loucos, Jesus está nos abençoar Quantas vezes ouvimos palavras que vêm pra tentar nos esfriar Quantas vezes o inimigo usa alguém pra tentar nos afrontar Mas com certeza o Senhor honrará aquele que dele não se envergonhar Se estão falando que nós somos loucos, pois então deixa falar Deixa Falar Deixa Falar Enquanto dizem por aí que somos loucos, Jesus está nos abençoar Deixa Falar Deixa Falar Enquanto dizem por aí que somos loucos, Jesus está nos abençoar Deixa Falar Deixa Falar Enquanto dizem por aí que somos loucos, Jesus está nos abençoar Deixa Falar Deixa Falar Enquanto dizem por aí que somos loucos, Jesus está nos abençoar Quantas vezes Quantas vezes ouvimos palavras que vem pra tentar nos esfriar Quantas vezes o inimigo usa alguém pra tentar nos afrontar Mas com certeza o Senhor Mas com certeza o Senhor honrará aquele que dele não se envergonhar Se estão falando Se estão falando que nós somos loucos, Jesus está nos abençoar Deixa Falar Deixa Falar Enquanto dizem por aí que somos loucos, Jesus está nos abençoar Deixa Falar Deixa Falar Deixa Falar Enquanto dizem por aí que somos loucos, Jesus está nos abençoar Deixa Falar Enquanto dizem por aí que somos loucos, Jesus está nos abençoar Deixa Falar Enquanto dizem por aí que somos loucos, Jesus está nos abençoar Vem cá, deixa Jesus te abençoar Vem cá, deixa Jesus te libertar O teu problema é bem menor do que meu Deus Vem cá, deixa Jesus te abençoar Vem cá, deixa Jesus te abençoar Vem cá, deixa Jesus te libertar O teu problema é bem menor do que meu Deus Vem cá, deixa Jesus te abençoar Se o teu problema não tem solução Se já não tem paz em sua vida Anda pensando até em desistir Tá achando que entrou num beco sem saída Hoje eu tenho algo a lhe falar Existe um Deus que pode transformar A sua angústia, paz e alegria É só abrir teu coração pra ele entrar Vem cá, deixa Jesus te abençoar Vem cá, deixa Jesus te libertar O teu problema é bem menor do que meu Deus Vem cá, deixa Jesus te abençoar É ser abençoado Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância Então deixa Jesus te abençoar Abre a porta do teu coração Vem cá, deixa Jesus te abençoar Vem cá, deixa Jesus te abençoar Vem cá, deixa Jesus te libertar O teu problema é bem menor do que meu Deus Vem cá, deixa Jesus te abençoar Vem cá, deixa Jesus te abençoar Se o teu problema não tem solução Se já não tem paz em sua vida Anda pensando até em desistir Tá achando que entrou num beco sem saída Hoje eu tenho algo a lhe falar Existe um Deus que pode transformar A sua angústia em paz e alegria É só abrir teu coração pra ele entrar Vem cá, deixa Jesus te abençoar Vem cá, deixa Jesus te libertar O teu problema é bem menor do que meu Deus Vem cá, deixa Jesus te abençoar Vem cá, deixa Jesus te abençoar Vem cá, deixa Jesus te libertar O teu problema é bem menor do que meu Deus Vem cá, deixa Jesus te abençoar Vem cá, deixa Jesus te abençoar Vem cá, deixa Jesus te libertar O teu problema é bem menor do que meu Deus Deus vem cá, deixa Jesus te abençoar Amém